Sabe qual é a diferença entre o Maduro e a galera da Uni? O Maduro tem mais poder, só isso, porque vocês agiram igual a eles hoje. Ficaram revoltados porque a gente tá fazendo perguntas e não querem conversar. Alguém democrático topa conversar? Não fizeram nada. A Rosana tá ali chamando reforço, não sei pra quem reforça. Rosana, vamos conversar. Esse comunista não quer direito aqui no evento, eles vão ter que colher. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deu certo durante 60 anos. 70 milhões de mortos.